Nesse vídeo eu vou te ensinar como assinar um plano da Claro. Vou te apresentar um plano que tem o melhor custo-benefício, onde você pode assinar pela internet e ter todas as informações. Então, pra você não ficar com nenhuma dúvida, não perca nenhum passo desse vídeo que eu vou te mostrar a partir de agora. Vamos lá! Pois muito bem, sem muita enrolação, eu vou te ensinar aqui a contratar um plano da Claro, e vai ser um plano muito bom, ok? E, na minha opinião, um dos melhores planos pra você contratar aqui da Claro. Vocês podem ver aqui na barra de pesquisa, pesquisar por Claro Flex, ok? Claro Flex, eu vou deixar esse link bem aqui na descrição pra vocês, ok? Vocês podem vir aqui também nos três tracinhos do canto superior direito, selecionar imóvel e Flex, pronto. Contratar, contrate online, pronto. Pode selecionar aqui, já vai aparecer as ofertas aqui pra vocês. Por que que esse aqui é o melhor plano? Porque já está bem descrito aqui, ó. Plano de celular digital, sem fidelidade, sem estresse, sem perrengue, 100% na sua cara. Por que sem fidelidade? Por que que você está contratando esse plano e você não vai se preocupar em todo mês ter que pagar a sua fatura? Se você quiser renovar o contrato desse mês, você pode fazer uma recarga ou pagar com seu cartão ou pagar com Pix. Se você não pagar, não tem nenhum problema, não vão colocar o seu nome aí no SPC ou Serasa. Podem ver aqui as ofertas, ok? E esse plano de 10GB está até com uma promoção de R$19,00 por mês, primeiro mês. Você vai selecionar para pagar, ok? Tem mais detalhes aqui. Aqui aparece todos os detalhes e todos os benefícios do plano, ok? Para ativar o seu Claro Flex, é necessário possuir um chip Claro Pré, ok? Se você quer saber como cadastrar um chip da Claro, nós temos vídeo aqui clicando. Pode clicar nesse cardzinho ou aqui na descrição desse vídeo. Tem aqui eu te ensinando a cadastrar um chip da Claro. Se você quiser ler todas essas informações aqui, internet, ok? Aplicativos para navegar ilimitado com WhatsApp, Waze e Claro Music. Pois muito bem, você assinar aqui em OK. Se você quiser outros planos, valor 20GB por R$39,90, 25GB por R$49,90, 32GB por R$59,90, ok? Free Fire, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo incluso. Twitter, tudo incluso nesse plano aqui, o mais caro que é de 32GB por R$39,90. Eu vou selecionar aqui nesse planozinho aqui, ok? E vou selecionar nele, quero esse. Aqui tem a opção, ó, manter o número claro, trazer o número de outra operadora ou adquirir o número claro. Eu já tenho o meu número da Claro, então eu vou selecionar aqui para manter o número da Claro. E aqui eu tenho que colocar todas as minhas informações. Meu nome, meu CPF, dado nascimento, e-mail e também número de contato. O número de contato pode ser o mesmo número que você está ativando a sua linha. Ok, depois de você preencher todas as informações certinhas, você pode selecionar para continuar, ok? Aqui você vai ter que colocar o CEP da sua região, onde você mora, o CEP da sua casa, ok? Depois de você colocar o seu CEP, já vai aparecer todas as informações aqui no automático. A única coisa que você precisa fazer é colocar apenas um número e um complemento que a sua casa tiver. Coloca o número da sua casa. Depois de colocar o número, vocês podem selecionar aqui em continuar, ok? É claro que precisam observar, ver se o endereço da sua residência está certo, ok? Se você colocou o CEP correto, cadastra o criado com sucesso. Lembre-se, pode utilizar o CPF ou e-mail para fazer o seu login de acesso no Claro Flex, ok? Você assina aqui, entendi. Agora insira o seu número pré-pago da Claro. Eu vou assinar aqui o meu número, que eu quero ativar a minha linha. Ok, coloque o número que você quer ativar a sua linha. Selecionei em continuar, ok? Digite o código. Vou mandar um código. Já mandaram esse códigozinho aqui, ok? O código demora em um minuto. Eu vou assinar aqui para continuar. Aqui eu vou ter que confirmar as minhas informações, se eu quero fazer o pagamento com o cartão de crédito, ou se eu quero fazer uma recarga ou fazer um PIX, ok? É isso que eu estou te falando. Se você quiser continuar utilizando o Claro Flex no próximo mês, você pode fazer uma recarga com o valor do plano, ou fazer um PIX ou adicionar um cartão de crédito para ficar muito mais fácil. Se você não quiser pagar no próximo mês, não tem nenhum problema, não vão sujar o seu nome. Se assinar aqui, aceitar termos, eu vou colocar aqui em fazer uma recarga, com o PIX. Mas se você quiser adicionar um cartão de crédito, vai ficar muito mais fácil aqui o seu pagamento, ok? Já acaba de mandar um SMS aqui, ok? Esse aqui é o valor da recarga que eu posso fazer. Qual é o valor lá do plano? É R$19,90 esse mês. Então, eu posso fazer uma recarga de R$20. Posso selecionar aqui para a PIX, ok? Vou gerar meu código. Posso copiar o código e vou colar lá no meu aplicativo do banco para eu conseguir fazer aqui o pagamento. Pois não, aqui eu já estou fazendo o pagamento aqui do meu PIX, no caso a minha transferência PIX. Pagamento concluído com sucesso. Agora eu posso voltar aqui para o site, ok? Seu código PIX foi copiado com o seu site, você pode até recarregar essa pasta. Seu claro foi recarregado R$20, ok? Eu posso fechar essa parte aqui. Aguarde, sua ativação está sendo concluída. E aqui já aparece informação sucesso, você é um Claro Flex. E aqui eles informam também se eu quiser instalar o aplicativo da Claro para eu ter todas as informações de consumo de internet, ligações, SMS. Eu posso baixar na loja de app que está disponível tanto na Play Store quanto aqui na Apple Store também, ok? E assim, de maneira bem simples, você consegue assinar o plano Claro Flex. E como eu te expliquei no começo, você não se preocupa se você não fizer uma recarga no próximo mês, se você não vai ficar em déficit aqui com a Claro porque esse plano aqui é sem fidelidade. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado. E se você ficou com alguma dúvida ou se não deu certo com você, pode deixar aqui nos comentários. Eu também vou deixar vídeos relacionados a esse aqui do nosso canal para você assistir a qualquer momento. Só não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tamo de hoje, até a próxima. Valeu!